Caviar, 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 cu, cu, rapadura Era tudo diferente antes de te conhecer Eu nunca amei, agora eu sei A minha autoestima você recuperou Tudo mudou, você chegou Eu nunca senti meu coração Bater desse jeito Só pode ser a mão Com certeza a mão Inexplicável é assim O que aconteceu entre nós dois Tudo só pode ser amor Mudou a minha vida Meu jeito de pensar Meu mundo é seu Sou todo seu O que eu não esperava Enfim aconteceu Eu te encontrei Eu te encontrei Eu nunca senti meu coração Bater desse jeito Só pode ser a mão Com certeza a mão Inexplicável é assim O que aconteceu entre nós dois Tudo mudou Tudo mudou Só pode ser amor O amor ninguém escolhe Agora eu não esperava O amor ninguém escolhe Agora eu sei Agora eu sei Só pode ser amor Com certeza a mão 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 Inexplicável é assim O que aconteceu entre nós dois Só pode ser amor Era tudo diferente Antes de te conhecer Pensei que nunca ia passar Que eu não ia esquecer O que eu sentia já nem sei Meu coração se enganou E o tempo me mostrou Que foi bem melhor perder Alguém especial já me apareceu Naturalmente tudo aconteceu Tô tão feliz Me apaixonei Tudo que eu procurava Agora eu encontrei Sou tão feliz Nos braços desse novo amor Eu sempre acreditei Minha anjo Agora eu tenho o meu Porque você chegou Porque você chegou Sofri, chorei, chorei Mas já passou Na vida é assim Começo, meio e fim Sorrindo, sou mais uma vez Eu nunca imaginei Esquecer tão rápido assim Eu não Mas alguém especial Mas alguém especial me apareceu Naturalmente Naturalmente tudo aconteceu Naturalmente tudo aconteceu Tô tão feliz Nos braços desse novo amor Nos braços desse novo amor Eu sempre acreditei Em anjo Agora eu tenho o meu Porque você chegou E seja pra sempre É tudo que eu espero O amor sorriu pra mim Com você me sinto vivo completo Mas tempo que eu não senti Um sentimento forte assim Tô tão feliz Me apaixonei Tudo que eu procurava Tudo que eu procurava Agora eu encontrei Sou tão feliz Nos braços desse novo amor Eu sempre acreditei Em anjo Agora eu tenho o meu Porque você chegou Oh, 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 oh Porque você chegou Oh, oh, oh Porque você chegou Porque você chegou Cávia Cávia Cú, cú, cú Rapadura Eu digo que não ligo Mas na verdade eu minto Eu morro de ciúmes de você Tá escrito nos olhos Por mais que eu disfarce Já deu pra todo mundo perceber E quando a gente briga Eu fico pó do caco Tento reanimar meu coração Ele ficou em coma Precisa de carinho Um toque seu já é a solução E aí eu começo a chorar Entenda que ao seu lado É o meu lugar E aí eu começo a chorar Vem logo O meu coração pode parar Meu amor Volta Eu sem você não sei viver Sozinha vou enlouquecer Meu amor Volta Eu sem você não sei viver Viver é pior que morrer Meu amor Volta Eu sem você não sei viver Sozinha vou enlouquecer Meu amor Volta Eu sem você não sei viver Viver é pior que morrer Caminha 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 A mais romântica Eu digo que não ligo Mas na verdade eu minto Eu morro de ciúmes de você Tá escrito nos olhos Por mais que eu disfarce Já deu pra todo mundo perceber E quando a gente briga Eu fico pó do caco Tento reanimar meu coração Ele ficou em coma Precisa de carinho Um toque seu já é a solução E aí eu começo a chorar Entenda que ao teu lado é o meu lugar E aí eu começo a chorar Tem logo o meu coração pode parar Meu amor Volta Eu sem você não sei viver Sozinha vou enlouquecer Meu amor Volta Eu sem você não sei viver Viver é pior que morrer Meu amor Volta Eu sem você não sei viver Sozinha vou enlouquecer Meu amor Volta Eu sem você não sei viver Viver é pior que morrer Meu amor Volta Eu sem você não sei viver Sozinha vou enlouquecer Meu amor Volta Eu sem você não sei viver Viver é pior que morrer Sozinha vou enlouquecer Viver é pior que morrer Sozinha vou enlouquecer Viver é pior que morrer Sozinha vou enlouquecer Viver é pior que morrer Esquece o telefone Esquece o telefone Não chama pelo nome Não diz da boca pra fora Viver é pior que morrer 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 Eu sei, foi da boca pra fora, falou sem pensar Quem deixa de amar, esquece o telefone Não chama pelo nome, não diz da boca pra fora Quem deixa de amar, rasga a fotografia Não inventa fantasias, simplesmente vai embora Quem deixa de amar, esquece o telefone Não chama pelo nome, não diz da boca pra fora Quem deixa de amar, rasga a fotografia Não inventa fantasias, simplesmente vai embora Vai embora E que demore um ano, dois anos, dez anos Eu vou provar que eu te esqueço Já não faz parte dos meus planos E sofrer porque não me merece Eu não mereço Eu não mereço Não quero mais você na minha vida Sai da minha estrada, eu vou seguir sozinho Pensei que você era uma flor no meu jardim Eu descobri que era um espinho Não quero mais você na minha vida Sai da minha estrada, eu vou seguir sozinho Pensei que você era uma flor no meu jardim Eu descobri que era um espinho Você não mereceu todo o amor que eu te dei Não deu valor e jogou fora Eu vou sofrer chorar, mas não é impossível Eu vou te arrancar da minha história Você vai ver E que demore um ano, dois anos, dez anos Eu vou provar que eu te esqueço Já não faz parte dos meus planos E sofrer porque não me merece Eu não mereço E que demore um ano, dois anos, dez anos Eu vou provar que eu te esqueço Já não faz parte dos meus planos E sofrer porque não me merece Eu não mereço Eu não mereço Não quero mais você na minha vida Sai da minha estrada, eu vou seguir sozinho Pensei que você era uma flor no meu jardim Eu descobri que era um espinho Você não mereceu todo o amor que eu te dei Não deu valor e jogou fora Eu vou sofrer chorar, mas não é impossível Eu vou te arrancar da minha história Você vai ver E que demore um ano, dois anos, dez anos Eu vou provar que eu te esqueço Já não faz parte dos meus planos E sofrer porque não me merece Eu não mereço E que demore um ano, dois anos, dez anos Eu vou provar que eu te esqueço Já não faz parte dos meus planos E sofrer porque não me merece Eu não mereço Eu não mereço E que demore um ano, dois anos, dez anos Eu vou provar que eu te esqueço Já não faz parte dos meus planos E sofrer porque não me merece Eu não mereço E que demore um ano, dois anos, dez anos Eu vou provar que eu te esqueço Já não faz parte dos meus planos E que demore um ano, dois anos, dez anos, dez anos Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço E se a gente se vê por aí Eu me rendo, vou me entregar Porque sou refém da sua boca E o meu corpo pede o seu Nossa cama ainda guarda o suor As mil noites que vivem melhor Foram todas com você Falando sério Não se passa um dia sem que eu lembre de você Não tem um minuto que eu consiga te esquecer Os meus pensamentos nunca estão comigo Pra ser sincero Eu insisto que te sinto em todo lugar Dias vejo, dias vejo até acordar Pra saber que é delírio de apaixonado O meu coração fica chorando toda noite E me perguntando onde é que você está E eu sinto vontade de chorar Eu sou a serva na hora errada Sempre presente a ser amada E eu que te perdi só precisava de você E se a gente se vê por aí Eu me rendo, vou me entregar Porque sou refém da sua boca E o meu corpo pede o seu Nossa cama ainda guarda o suor E as mil noites que vivem melhor Foram todas com você E se a gente se vê por aí Eu me rendo, vou me entregar Porque sou refém da sua boca E o meu corpo pede o seu Nossa cama ainda guarda o suor As mil noites que vivem melhor Foram todas com você E o meu coração fica chorando toda noite Me perguntando onde é que você está E eu sinto vontade de chorar Eu sou a serva na hora errada Sempre presente pra ser amada E eu que te perdi só precisava de você E se a gente se vê por aí Eu me rendo, vou me entregar Porque sou refém da sua boca Porque sou refém da sua boca E o meu corpo pede o seu É que as mil noites que vivem melhor Foram todas com você Sei que você vai pedir pra eu voltar Eu sei De nada vai adiantar Eu sei E vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender E é melhor pra mim Ficar longe de você Você não escutou quando eu dizia Se não desse valor me perderia Coragem não faltou e eu fui embora Fechei tudo pra trás Fechei a porta E mesmo sem saber ainda choro Mas só que não tem jeito Eu não volto Sei que fingi isso também Mas não me engana Nem lá no fundo sei que ainda me ama Sei Que você vai pedir pra eu voltar Eu sei De nada vai adiantar Eu sei Que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender E é melhor pra mim Ficar longe de você Que você vai pedir pra eu voltar Eu sei De nada vai adiantar Eu sei Que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender E é melhor pra mim Ficar longe de você Você não escutou quando eu dizia Se não desse valor me perderia Coragem não faltou e eu fui embora Deixei tudo pra trás Fechei a porta E mesmo sem saber ainda choro Mas só que não tem jeito Eu não volto Sei que fingi isso também Mas não me engana Nem lá no fundo sei que ainda me ama Sei Que você vai pedir pra eu voltar Eu sei De nada vai adiantar Eu sei Que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender E é melhor pra mim Ficar longe de você Que você vai pedir pra eu voltar Eu sei De nada vai adiantar Eu sei Que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Que você vai pedir pra eu voltar Eu sei Que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Que você vai pedir pra eu voltar De nada vai adiantar Eu sei Que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você é o meu colchão Se arrume, se prepare e fique linda Hoje a noite eu vou te amar Use aquela roupa e aquele perfume Eu quero te devorar Tô morrendo de vontade de te ver Tô queimando de desejo Tô queimando de desejo Por você Vamos sair por aí Curtir a noite inteira Beijar, namorar Pra que ficar de bombeira E quando a madrugada for se aproximando Te prepare pra mim Te prepare pra me amar Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você é o meu colchão Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você é o meu colchão Se arrume, se prepare e fique linda E hoje a noite eu vou te amar Use aquela roupa e aquele perfume Eu quero te devorar Tô morrendo de vontade de te ver Tô queimando de desejo por você Vamos sair por aí Curtir a noite inteira Beijar, namorar Pra que ficar de bombeira E quando a madrugada for se aproximando Se prepare pra me amar Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você é o meu colchão Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você é o meu colchão Jovemã Fox E você é o meu colchão Madrugada vento frio, o silêncio faz dizer Nesse quarto tão vazio, sente a falta de você Solidão me tira o sono, o abandono faz chorar Coração já não tem dono, mas insistem em te buscar Pra fugir por aí e deixar de sofrer assim É então, coração, esse amor não está aqui Volta pra mim Humor, não foi o fim Humor, volta pra mim Humor, não foi o fim Humor Madrugada vento frio, o silêncio faz dizer Nesse quarto tão vazio, sente a falta de você Solidão me tira o sono, o abandono faz chorar Coração já não tem dono, mas insistem em te buscar Pra fugir por aí e deixar de sofrer assim É então, coração, se esse amor não está aqui Volta pra mim Humor, não foi o fim Humor, volta pra mim Humor, não foi o fim Volta pra mim Não faz assim Não diz pra mim que foi o fim Volta pra mim Não faz assim Oh meu amor, vivo por ti Volta pra mim Não faz assim Não diz pra mim que foi o fim Volta pra mim Não faz assim Oh meu amor, vivo por ti Volta pra mim Oh meu amor, vivo por ti Caviar, 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 cú, 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 rapadura Quando eu te vi ali Parece que a vida sorriu pra mim Sorriu pra mim Nunca fiquei assim Quando você me olhou Tudo parou, tremi Me apaixonei Não deu mais pra fugir A música no ar Era um convite pra gente dançar Destino te encontrar Foi quando eu te beijei Pela primeira vez Aconteceu o amor Você e eu Sempre sonhei Em te encontrar Sempre sonhei Que existia alguém Assim como você Desde a primeira vez Me apaixonei Eu por você me apaixonei Nunca senti o que hoje Eu sinto por ninguém Meu grande amor É você Nada nesse mundo me faz mais feliz Você é tudo o que eu sempre quis Meu amanhecer Meu sol de verão A minha canção Meu bem querer Tudo isso é você Sempre sonhei Sempre sonhei E te encontrar Sempre sonhei Nunca senti o que hoje Nunca senti o que hoje Eu sinto por ninguém Desde a primeira vez Me apaixonei Eu por você me apaixonei Eu por você me apaixonei Nunca senti o que hoje Eu sinto por ninguém Meu grande amor é você Nada nesse mundo me faz mais feliz Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Se aconteça o que for Estarei sempre a seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Te guardar no pensamento Aproveitar contigo Os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você Pro reino da minha vida Prometo te amar Sempre saindo despedida O amor que Deus uniu Ninguém vai separar Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, estarei sempre a seu lado Seremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te amar, se ter saído despedida O amor que Deus uniu, ninguém vai separar Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Não diz bye bye Não diz bye bye Essa frase me machuca Não segura as lágrimas, cai Já tentei, mas não consigo viver sem você É abismo, é solidão se eu te perder Ei, 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 ei Não me deixe a chorar, coração só quer te amar Eu não vivo sem você e não pense em me deixar Sente aqui pra conversar Por favor, amor, não vá Sente aqui pra conversar Por favor, amor, não vá Não diz bye bye Não diz bye bye Essa frase me machuca Não segura as lágrimas, cai Não diz bye bye Não diz bye bye Diga apenas até breve Só não diz que não dá mais Já tentei, mas não consigo viver sem você Ei, 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 E me deixa Senta aqui pra conversar Por favor, amor, não vá Senta aqui pra conversar Por favor, amor, não vá Não diz bye-bye Não diz bye-bye Essa frase me machuca Não segura as lágrimas, cai Não diz bye-bye Não diz bye-bye Diga apenas até breve Só não diz que não dá mais Fala, diz na minha cara Que já não me ama E na nossa cama Não te satisfaço mais Hoje já tem outra em meu lugar Você repensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar Não Cabeá, cabeá, cabeá Estou achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinho seus Também não vejo mais nenhum desejo no olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto assim, meus beijos me faltou E admita que não anda sendo meu ou meu Vou dar mais uma chance Que é pra você me provar Que o homem quando ama Nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara Que já não me ama E na nossa cama Não te satisfaço mais Hoje já tem outra em meu lugar Você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar Estou achando você muito diferente, amor Vai ser porque eu não sei o que é ganhar carinho seus Também não vejo mais nenhum desejo no olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto assim, meus beijos me faltou E admito que não anda sendo meu ou meu Vou dar mais uma chance que é pra você me provar Que o homem quando ama Que o homem quando ama Nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara Que já não me ama E na nossa cama Não te satisfaço mais Hoje já tem outra em meu lugar Você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar Fala, diz na minha cara Que já não me ama E na nossa cama Não te satisfaço mais Hoje já tem outra em meu lugar Você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar Não te satisfaço mais Eu não sou de ninguém Nunca serei seu Eu gosto de ser livre A minha casa é na rua Se você me quiser Vai ter que ser assim Não sou propriedade sua Desculpa, não foi isso Que eu sonhei pra mim Eu sei que você não vai conseguir me entender Você se enganou Não sou tão fácil assim Desculpa, mas não quero ver ninguém no meu pé Sou óbvio, mas ficante Não sou sua mulher Dá pra nascer um homem pra mandar em mim Perdeu a noção Mexendo no meu telefone Mexendo no meu telefone Mas que papelão Se for assim esquece, some Perdeu a noção Mexendo no meu telefone Mas que papelão Se for assim esquece, some Eu não sou de ninguém Nunca serei seu Eu gosto de ser livre A minha casa é na rua Se você me quiser Vai ter que ser assim Não sou propriedade sua Eu não sou de ninguém Nunca serei seu Eu gosto de ser livre A minha casa é na rua Se você me quiser Vai ter que ser assim Não sou propriedade sua Desculpa, não foi isso Que eu sonhei pra mim Eu sei que você não vai conseguir me entender Você se enganou Não sou tão fácil assim Desculpa, mas não quero ver ninguém no meu pé Sou óbvio, mas ficante Não sou sua mulher Dá pra nascer um homem pra mandar em mim Perdeu a noção Mexendo no meu telefone Mas que papelão Se for assim esquece, some Perdeu a noção Mexendo no meu telefone Mas que papelão Se for assim esquece, some Eu não sou de ninguém Nunca serei seu Eu gosto de ser livre A minha casa é na rua Se você me quiser Vai ter que ser assim Não sou propriedade sua Eu não sou de ninguém Nunca serei seu Eu gosto de ser livre A minha casa é na rua Se você me quiser Vai ter que ser assim Não sou propriedade sua As vezes acho que você não tá nem aí Sempre duvida desse amor Não confia em mim Será que é tão difícil pra você entender? O que passou, passou Não tem mais nada a ver Vou te avisando Onde eu vou e não volto mais? Para com esse ciúme Ou vai me perder? Você já passou dos limites Não sei o que dizer Eu já disse que te amo Já mudei completamente por você Não sei mais o que é que eu faço Para conseguir te convencer Ridas e voltas cansei Só você tem razão Tá complicado demais A nossa relação Depois eu diga Não venha me dizer Que nunca te avisei Ou você muda Eu segue sua vida E me deixe em paz Estou te avisando Onde eu vou e não volto mais? Para com esse ciúme Ou vai me perder? Você já passou dos limites Nem sei o que dizer Eu já disse que te amo Já mudei completamente por você Não sei mais o que é que eu faço Para conseguir te convencer Acreditei Eu apostei demais Nesse amor Fiz coisas que eu nunca fiz por ninguém O impossível só pra te ver O impossível só pra te ver bem De nada adiantou Para com esse ciúme Ou vai me perder? Ou vai me perder? Você já passou dos limites Não sei o que dizer Já disse que te amo Já mudei completamente por você Não sei mais o que é que eu faço Para conseguir te convencer Para com esse ciúme Para com esse ciúme Ou vai me perder Eu sou tão feliz Por poder sonhar Por poder lutar Feliz por amar Por te conhecer E poder viver Essa linda história Junto com você Eu sou tão feliz Perto de você Feliz por meus olhos Poderem te ver Eu sou tão feliz Por te abraçar Pela minha boca Poder te beijar Tão feliz Por poder dizer Te amo Sou tão feliz Por poder dizer Te amo Eu sou tão feliz Por estar contigo De ser na sua vida Mais que uma amiga De estar o tempo todo Do seu lado De ser a sua amante Namorada Eu sou tão feliz Por estar contigo De ser na sua vida Mais que uma amiga De estar o tempo todo Do seu lado De ser o seu amante Namorado Oh 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 Eu sou tão feliz Perto de você Feliz por meus olhos Poderem te ver Tão feliz Por te abraçar Pela minha boca Por eu te beijar Tão feliz Por poder dizer Te amo Te amo Sou tão feliz Por poder dizer Te amo Eu sou tão feliz Por poder dizer Te amo Te amo Sou tão feliz Por poder dizer Te amo Quando eu digo Que não dá mais O meu coração Teimoso volta Volta atrás Quando eu digo Que acabou Ele teme e diz Que ainda existe amor Quando eu digo Que não dá mais O meu coração Teimoso volta Atrás Quando eu digo Que acabou Ele teme e diz Que ainda existe amor É Eu acho que não vou Tirar você Tão fácil Da minha cabeça Mesmo sem merecer Meu amor por você Mas não achei Ninguém que faça Que eu te esqueça O meu amor por você É tanto Acho que não tem amor Pra comparar Você me envolveu Com seus encantos Me acostumei Com seu jeito De amar Por isso Sou apaixonado Louco exagerado Morro de ciúmes Quando não me assumi Sou apaixonado Louco exagerado Morro de ciúmes Quando não me assumi Quando eu digo Que não dá mais O meu coração Teimoso volta Atrás Quando eu digo Que acabou Ele teme e diz Que ainda existe amor Quando eu digo Que não dá mais O meu coração Teimoso volta Atrás Quando eu digo Que acabou Ele teme e diz Que ainda existe amor É Eu acho que não vou Tirar você Tão fácil Da minha cabeça Mesmo sem merecer Meu amor por você Mas não achei ninguém Que faça Que eu te esqueça O meu amor por você É tanto Acho que não tem amor Pra contar Você me envolveu Com seus encantos Me acostumei Com seu jeito De amar Por isso Sou apaixonado Louco exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Sou apaixonado Louco exagerado Morro de ciúme Quando não me assumi Sou apaixonado Louco exagerado Por isso Ainda hoje chora, chora, chora Depois que ela foi embora Ainda hoje chora, chora, chora Todo dia e toda hora Meu amor brigou comigo Fez as malas, foi embora Meu coração de castigo Outro amor não lhe consola E ainda hoje chora, chora, chora Depois que ela foi embora Ainda hoje chora, chora, chora Todo dia e toda hora Ainda hoje chora, chora, chora E chora depois que ela foi embora Ainda hoje chora, chora, chora Todo dia e toda hora Já tentei outros amores Mas meu coração não quer Hoje estou me apaixonando Meu coração bate o pé E ainda hoje chora, chora, chora Depois que ela foi embora Ainda hoje chora, chora, chora Todo dia e toda hora Ainda hoje chora, chora, chora E chora depois que ela foi embora Ainda hoje chora, chora, chora Todo dia e toda hora Ainda hoje chora, chora, chora depois que ela foi embora Ainda hoje chora, chora, chora todo dia em toda hora Ainda hoje chora, chora, chora e chora depois que ela foi embora Ainda hoje chora, chora, chora todo dia e toda hora Ainda hoje chora Eu aprendi a te amar, eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar, agora quem chora é você Muitas vezes eu brinquei com o meu coração Tentando bater de frente com minha razão Mas coração que maltrata ele não manda em mim Eu tô lutando, eu tô cansada de viver assim Eu tô sorrindo, eu tô cantando, eu tô vivendo outra paixão Não sou eu quem vai ficar sofrendo com a solidão Eu tô sorrindo, eu tô cantando, eu tô vivendo outra paixão Não sou eu quem vai ficar sofrendo com a solidão Se eu aprendi a te amar, eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar, agora quem chora é você Eu aprendi a te amar, eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar, agora quem chora é você Muitas vezes eu brinquei com o meu coração Tentando bater de frente com minha razão Mas coração que maltrata ele não manda em mim Eu tô lutando, eu tô cansada de viver assim Eu tô sorrindo, eu tô cantando, eu tô vivendo outra paixão Não sou eu quem vai ficar sofrendo com a solidão Eu tô sorrindo, eu tô cantando, eu tô vivendo outra paixão Não sou eu quem vai ficar sofrendo com a solidão Se eu aprendi a te amar, eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar, agora quem chora é você Se eu aprendi a te amar, eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar, agora quem chora é você Se eu aprendi a te amar, eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar, agora quem chora é você Se eu aprendi a te amar, eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar, agora quem chora é você Chora Onde é que eu vou meter a cara quando a casa cair? Ela nem imagina que eu traio ela Sua melhor amiga acaba de descobrir Cedo ou mais tarde vai contar pra ela Sei que vai doer, ela vai sofrer Mas hoje mesmo vou abrir o jogo Fala que acabou, já tem um novo amor Meu coração vai pra linha de fogo Sei que vai doer, ela vai sofrer Mas hoje mesmo vou abrir o jogo Fala que acabou, já tem um novo amor Meu coração vai pra linha de fogo Eu já estou em outra, não dá pra esconder Vai ser melhor assim, pra mim e pra você Agora é jogo aberto, já está decidido E se você ficar, vou ficar dividido Onde é que eu vou meter a cara quando a casa cair? Ela nem imagina que eu traio ela Sua melhor amiga acaba de descobrir Cedo ou mais tarde vai contar pra ela Ela nem imagina que eu traio ela Sua melhor amiga acaba de descobrir Cedo ou mais tarde vai contar pra ela Sei que vai doer, ela vai sofrer Mas hoje mesmo vou abrir o jogo Fala que acabou, já tem um novo amor Meu coração vai pra linha de fogo Sei que vai doer, ela vai sofrer Mas hoje mesmo vou abrir o jogo Fala que acabou, já tem um novo amor Meu coração vai pra linha de fogo Eu já estou em outra, não dá pra esconder Vai ser melhor assim, pra mim e pra você Agora é jogo aberto, já está decidido E se você ficar, vou ficar dividido Onde é que eu vou meter a cara quando a casa cair? Ela nem imagina que eu traio ela Sua melhor amiga acaba de descobrir Cedo ou mais tarde vai contar pra ela Onde é que eu vou meter a cara quando a casa cair? Ela nem imagina que eu traio ela Sua melhor amiga acaba de descobrir Cedo ou mais tarde vai contar pra ela Vai contar pra ela Onde é que eu vou meter a cara quando a casa cair? A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria as duas, ficou sem ninguém Eu descobri que tens um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimentos Você não presta Agora que eu saquei Por que não largo o celular? Com medo que ela possa te ligar Não adianta se explicar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ela já me contou sua versão A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a parça acabou A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria as duas, ficou sem ninguém Eu descobri que tens um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimentos Você não presta Agora que eu saquei Por que não largo o celular? Com medo que ela possa te ligar Não adianta se explicar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ela já me contou sua versão A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria as duas, ficou sem ninguém Eu não preciso de você pra nada Pra nada, pra nada Nem pra ser feliz Nem pra ser feliz Eu não preciso de você Pra nada, pra nada Sou independente, baby Eu faço o que eu quero Saio com quem quiser Na minha vida quem mandar sou eu Não é assim que se prende uma mulher Não deu valor, foi passear, perdeu Eu faço o que eu quero Saio com quem quiser Na minha vida quem mandar sou eu Não é assim que se prende uma mulher Não deu valor, foi passear, perdeu Agora chegou arraso, tem pra escolher Ninguém pra censurar Amigas pra beber Saio sem rumo, sem hora pra voltar O que você perdeu, não se preocupe Tem um monte de gatinho querendo cuidar Eu não preciso de você pra nada Pra nada Nem pra ser feliz Eu não preciso de você pra nada Pra nada Eu sou independente, baby Eu não preciso de você pra nada Pra nada Nem pra ser feliz Eu não preciso de você pra nada Pra nada Eu sou independente, baby Eu faço o que eu quero Saio com quem quiser Na minha vida quem mandar sou eu Não é assim que se prende uma mulher Não deu valor, foi passear, perdeu Não deu valor, foi passear, perdeu Eu faço o que eu quero Saio com quem quiser Saio sem rumo, sem hora pra voltar O que você perdeu, não se preocupe Tem um monte de gatinho querendo cuidar Eu não preciso de você pra nada Pra nada Nem pra ser feliz Eu não preciso de você pra nada Pra nada Sou independente, baby Eu não preciso de você pra nada Pra nada Nem pra ser feliz Eu não preciso de você pra nada Pra nada Sou independente, baby Eu não preciso de você